É o pau, é o pedra, é o fim do caminho Que esteve tudo, um pouco sozinho É um carro de vidro, é o fim do som A noite é amor, se eu laço o som Para o barucar, no da madeira Caia, caia inteira, é uma cinta perera É uma terra de vento O lugar do parceiro, é mistério profundo Eu não quero, não quero É um vento mental, é o fim da batem Caia, amiga, é a mal, festa da comieira E a chuva, a chover, anda conversa, levei E as minhas águas de março É o fim da parceira, é o pé, é o chão É a margem, se eu laço, é a passarinho Toda a gente não tem Uma ave no sol Uma ave no chão O bregato, uma ponte Um pedaço de pau É o fundo do poço, é o fim do caminho No pasto, descova o chão, um pouco sozinho É o estrela, é o trelo, é uma gota Tem um pegado, é uma porta, é um ponte Uma peste, um gesto, um natural É a luz da manhã, o jorna chegar É a luta, é o dia, é o fim da pegada E a garrafa tirada, o estelhaço da escada O projeto da casa, e o palco na cama E o carinho do sal, é a lua, é o lua É um ponte, é uma fonte É o chão, uma rá, é o levo de mar Do nariz da manhã, são as águas de mar Se fechar no verão, a promessa de vida Não tem o coração, é a pau É a pedra, é o fim do caminho O peço, é o tom, um pouco sozinho Uma cobra, um pouco, um joão José, o espelho normal É a luta, são as águas de mar Se fechar no verão, a promessa de vida Não tem o coração, é a pau É a pedra, é o fim do caminho O peço, é o tom, um pouco sozinho Uma cobra, um joão José, o espelho normal É a luta, nuvem, sou as águas de mar Se fechar no verão, a promessa de vida Não tem o coração, é a pau É a pedra, é o fim do caminho O peço, é o tom, um pouco sozinho É a pedra, é a luz O peço, é o tom, um pouco sozinho É a pedra, é o tom, um pouco sozinho O peço, é o tom, um pouco sozinho